Eu sou a professora Rita de Cássia, do curso de Agronomia da Universidade Federal do Mato Cruz do Sul, campus de Chapadão do Sul. Sou doutora em Agricultura, Produção Vegetal, atuo na área de fitotecnia, no manejo e tratos culturais de grandes culturas. Atualmente, aqui no campus de Chapadão do Sul, nós conduzimos pesquisas visando a eficiência da disponibilização de fósforo por micro-organismos do solo. Mais especificamente, trabalhamos com a inoculação e co-inoculação de azospirilo e bacilos. O projeto já encontra-se em andamento. A primeira etapa foi realizada em caso de vegetação e, posteriormente, na safra agora de 2020 e 2021, nós vamos conduzir o mesmo experimento, vamos replicar esse experimento em condições de campo. O porquê estudar a disponibilidade ou a disponibilização de fósforo por micro-organismos. Então, o fósforo na cultura do milho. O fósforo se constitui um dos elementos mais limitantes para a cultura do milho, especialmente em solos de cerrado, onde o teor de fósforo disponível para as plantas é baixo. Existe reação ácida que vai indisponibilizar, vai fixar esse fósforo nesses solos, tornando-o indisponível para ser absorvido pelas plantas. Então, essa pesquisa visa buscar alternativas para o manejo da fertilização fosfatada para solos de cerrado.